1, 2, 3, 4 Com alt de novo 1, 2, 3, 4 Acho que é isso Então ficaria assim Vamos ver junto aqui pra ver se fica legal Aqui seria uma outra virada Então aqui eu mudaria também a cor Você vê que é a mesma coisa daqui Mas essa virada aqui é diferente dessa Então eu coloco uma cor diferente É assim que eu trabalho Então ficaria assim Viradia bem simples Vamos seguir com o refrão Nessa parte do refrão Vai haver uma pequena mudança na parte rítmica Não é mudança de andamento O andamento é o mesmo Só que a parte rítmica Vai dar uma pegada mais forte aqui Vai dar uns ataques Então eu vou pegar um amarelinho desse com alt acionado Arrastar pra cá Duplo clique eu entro No Key Editor F2 eu tiro a régua Então o que eu vou fazer No refrão Esses tons aqui Eu deleto eles Seleciono esses aros Com a setinha pra baixo Com a setinha pra baixo do teclado Eu coloco Nessa caixa aqui Uma acima do C1 Toda essa trilha aqui de hi-hat Com a setinha pra cima do teclado Eu levo Até ela ficar rentinha Aqui a esse chimbal Aí o que eu vou fazer com essas primeiras aqui Com o ctrl acionado Eu vou acionar essas primeiras aqui Com muito cuidado Pra você não selecionar Evento Que não precisa ser Vou arrastar pra cá com alt acionado Pro meio Aí o que eu vou fazer Essa última aqui Eu deleto Não quero E agora a gente vai acertar Os volumes aqui Vou pegar essa aqui Com alt acionado Eu vou duplicar E vou levar Aqui pra cima Que eu quero Um pequeno crash Esse aqui Botar ele no 100 Então O andamento do refrão É o mesmo andamento Mas a pegada É diferenciada Então o que eu vou fazer Eu vou vir aqui com a cor E vou colocar Essa cor aqui Pra me mostrar aqui Que tá diferente A parada aqui Então Com a letra P Eu vou fazer um looping Aqui pra você ver Como é que a pegada É diferente no refrão Você vê aqui os pratos Os pratos são mais intensos E a bateria fica mais reta E com a utilização Da caixa Porque até então Não só a introdução Até aqui Essa virada final Da primeira parte Do vocal A bateria tava sendo carregada Com o aro Então no refrão Passa a ter A caixa Mais reto E com uma pegada Mais forte Com mais ataque Então o refrão Essa foi a primeira Eu arrasto com o alt acionado Pra cá E a única diferença Que eu vou ter Obviamente aqui É Detonar esse Esse crash ali Que aí ele não tem Então aqui Eu vou Puxar mais uma vez Com o alt E nessa aqui Eu vou ter uma Viradinha pro intervalo Então eu vou entrar aqui No key editor E vou detonar Vou deixar esse bombo aqui Tudo que tiver pra frente Aqui Eu vou detonar Então Eu vou pegar Uma caixa dessa aqui Como referência Com o alt acionado Eu arrasto Com o alt Eu vou arrastando aqui Pulo um Ok E aqui a gente vai Diferenciar no volume Essas duas aqui 49 Então ficaria assim Vamos ver lá Na prática Então o que é que acontece Essa peça aqui Também Devido a viradinha Ela se diferencia Das outras aqui No refrão Então eu vou mudar A cor aqui Vamos colocar aqui Esse azul Ok E vamos ver Como é que ficou Esse finalzinho Do refrão Aí A gente aqui vai seguir Após o intervalo Da música Aqui tem o refrão E aqui entra o intervalo Então vamos lá Aqui eu quero Com o ctrl d Mais quatro guias Mais quatro cópias Da guia Vamos colocar um marker Aqui Seria o 7 Aí eu retorno Aí eu retorno pro vocal Com o ctrl d Mais quatro guias Aqui Só que aqui tem mais uma São cinco No final dela No final dela Mais um marker Seria o marker Oito O refrão Mais quatro guias Mais quatro guias Ctrl d Marker Esse é o nove Parte final E a parte final Também com umas quatro guias Aqui Ok Ok Tá aí o esqueleto da música Já pronto Vamos clicar aqui no final Ela vai ter três minutos e trinta e oito segundos Mais ou menos Algo em torno disso aí Então vamos meter bronca aqui Basicamente A partir aqui Desse vocal Pro final A gente vai só Puxar Toda a bateria Que já tá pronta aqui A partir do vocal Só copiar pra lá Eu já posso até fazer isso Ou não Não Vamos fazer primeiro aqui No intervalo É No intervalo aqui Eu quero Ainda Essa textura do refrão Puxo pra cá Esse aqui Eu vou modificar Então daqui pra cá Eu detono Tirar o som aqui Dessa caixa Com o alt Eu vou arrastar pra cá E fazer uma cópia Só que eu quero Ela lá em cima Como Tom E arrastar pra cá E essa aqui Eu quero como Tom Três É isso aí Isso aqui Eu quero os dois Com o volume Noventa Aqui É Da seguinte forma Aqui Tá Simples Chega a ser Nenhuma virada Como eu modifiquei Aqui também Colocar aqui Nessa cor Acho que é um lilás Correto E aqui Eu já coloco Já volto Com os amarelinhos Aqui E do vocal E do vocal pra lá É só repetir O vocal E o refrão Então eu vou pegar aqui O vocal E o refrão Com o alto acionado Eu arrasto E faço Uma cópia Na parte final Eu vou utilizar Esses dois Aqui Um control Deu Repito Mais uma vez Tá aí O esqueleto Da música Montado É No finalzinho Aqui Ainda podia fazer Uma graça Aqui Lógico Que não vai ficar Assim Mas só Pra Como eu disse Fazer uma graça Eu duplico Aqui Desligo O snap Dou um zoom Aqui Só que antes Eu coloco Esse re-hat Aqui Que vai me servir De De crash O resto Aqui Eu detono E aqui Eu diminuo Ficar pequenininho Que é só Pra Encerrar Aqui Eu faço A mesma coisa Com a guia Só que Eu tenho que Ligar o snap Aqui Pra ele encaixar Desligo Novamente E aqui Só isso Dá pra dar Uma finalizada Aqui Que isso Tudo vai mudar Isso tudo Vai receber Uma roupagem Nova Então Ficou assim O finalzinho A música Está toda Pronta A bateria Estruturalmente Já está montada Se eu quiser A partir do momento Que for gravando Os outros instrumentos Obviamente Que a gente pode Modificar Algumas coisas Aqui em tempo real Sem problema Mas o básico Já está Já está Feito Então Vamos dar Sequência Eu criei aqui Uma track Pra gravar A guitarra Base Estou com ela Aqui Estou usando Amplitube Pedalzinho Aqui Esse preset Estéreo Uauvel Só que eu modifiquei Ele aqui Eu coloquei Outra Outro Uau Ali Sempre Dá uma Confere Na afinação Vamos gravar A guitarra Base Pra gente Ficar livre Dessa guia Já estou Com o clique Ligado aqui Com a monitoração Vamos nessa Uma vera agora Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 E até porque Se inscreva no canal 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 Amanhã você Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal